Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Mocicam de Berth, no canal de Caio, é Caio e assim gente, o que será que vem por aí, em vídeo, sejam bem-vindos, sejam bem-vindos, sejam bem-vindos que lindo que tem no Brasil, já te falei hoje, você é lindo, olha lá, ele chamou até o SAMU pra acalmar o coração, aqui ó, é vento grande, é quebradeira de pra cima e pra baixo, não é moço, hoje é cadeira, uma mesa, janela, caminha gritando, cabelo pra cima puxando, garra de pau quebrando, globo da morte, moto estralando, escapamento do caminhão e vem aí, quando você desliga a moto, fica assim ó, tequi, 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 prepara que eu mostro pra vocês um pouquinho do bastidor, vai ser coisa bonita, vai, não vai bolar mais um rolê de vocês, não, você tá lindo, ai, é o louro mais lindo, do Brasil ou não é? Tchau Tchau Tchau